Vamos precisar de prancheta, tecido da estampa que você escolher, fita dupla face grossa, tesoura e a primeira coisa que nós vamos fazer é medir a prancheta deixando mais ou menos 3 dedos de cada lado e agora vamos cortar o tecido. Agora com a ajuda de uma tesoura nós vamos tirar essa parte que prende aqui a prancheta, isso, vamos tirar e nós vamos encapar só ela. Agora nós vamos fazer nosso tecido adesivo usando a fita dupla face, é muito simples, é só esticar aqui e colar, corta aqui e repete a operação. E aí E aí Agora nós vamos acertar essa parte aqui. Aqui ficou sem fita, aproveitando já a fita aqui é retinha. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos tirar a fita e vamos ter o nosso tecido adesivo. E aí E aí E aí E aí Agora é só colocar a prancheta com cuidado, pra ela ficar retinha. Virar do outro lado, esticar e arrumar se tiver algum olho com a própria tesoura. Agora desse lado, é só cortar as pontinhas aqui. Vamos lá. Quando eu cheguei aqui no canto, dobro o cantinho primeiro, depois a outra parte. Aqui é a mesma coisa, eu dobro o cantinho primeiro e depois essa outra parte. Puxa bastante pra não ficar nenhuma bolha do outro lado. Prontinho. Tá encapado. Agora nós vamos colocar de volta essa peça antes de fazer o acabamento aqui atrás. Ache aonde tá aqui, ó, a marquinha de onde foi tirado. E fura assim, ó, com a tesoura. E fura do outro lado também com a tesoura. Os dois lados. Que é pra ela passar aqui direitinho. Aí você vai pegar a peça e colocar esses ganchinhos de volta. E agora a gente vai acertar aqui ela no furinho de volta. Eu acho que você precisa abrir aqui um pouquinho. E agora é só prender. Com o alicate. Com o alicate. Agora pra fazer o acabamento, pra não ficar assim tão feio, a gente vai colocar um tecido. Aqui o meu tecido não deu, então eu vou colocar dois pedaços pra cobrir aqui. Vou usar a mesma técnica da fita dupla face. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se a prancheta ficar ainda mais fofa Você pode aplicar esse tipo de adesivo de strass Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal